Rapaziada, como é que cês tão mano? Hoje tudo começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de trollagem, tá ligado? Um vídeo totalmente diferente, nunca tinha feito aqui no canal, mas é a primeira vez rapaziada Eu vou buscar meus irmãos na escola hoje de BMW, só que tipo assim, vamos fazer que isso faça um pouco de vergonha Rapaziada, então pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, vamos com uma 40 mil Tem muita novidade vindo aí pra frente, fechou, muita novidade, muito massa, massa, massa mesmo Se você, manda no meu canal pro seu cachorro, pro seu gato, pro seu mãe, pro seu irmão, pro seu amante, pro seu namorado Pra tudo do seu namorado aí, pau na tora, manda pra todo mundo, inscreve, vamos ser uma família Família Vitor Gabriel, a gente já tá saindo e vamos ver qual foi essa reação do dar uma zoadinha lá na frente Pra fazer uma gracinha, é isso, fechou? Vamos pro vídeo Olha que barulho, olha o barulho disso aqui, mano Insuportável Quando liga, mano, é muito barulho Ó, ouviu os pipocos? Ó os outros Tá bom os pipoquinhos de alinho, mano Mas vamos lá Rapaziada, tamo chegando no colégio deles, mano Minha mão tá tremendo muito, não consigo gravar, tio, tá muito frio Velho, que frio, ó, todo mundo de casaco que eu tô, olha Meus perimida, tu vai fiado, tio Falei, nossa, lá em casa tava quentinho, né? Sai pra fora, tio Você é louco, dá mó transmissão, mas tá bom, tamo chegando no colégio ali na frente, ó Deixa eu dar uma pesadinha Acelera Então é ali, ó, pra dar pra vir ali pra poder chegar, fechou Sempre tem um carro ali também, ó Que fica ali do um colégio que tem ali em cima Tá bom, vamos ver Ó, o carro fica, tipo, muito aqui E, tipo, tem muita coisa também Eita, porra, ô Sandeirinho Puxou louco Então vamos pra cá, vamos fazer toda aquela fita Passa aqui Aqui, ó, o colégio deles não tem noção aqui, ó Mas a saída deles é ali atrás Fechou Então vamos ver, ó, o correio lá Chegamos Então, tipo assim, vou fazer a curva E a hora que eu chegar lá, vamos ver o que vai acontecer Então é isso, rapazada Vamos ver qual vai ser a reação deles Quando eu estiver lá E vai ser isso Vou começar a ficar pisando, pisando, pisando E vamos ver qual vai ser a reação dos meus irmãos, né Não sei se o povo do colégio, tipo assim, vai ficar puto, sabe Mas Não faço ideia Vamos ver Qual que, ó, que chapéuzinho Tio, tem um monte de incêndio, acho que não é desse colégio É de outro colégio Então acho que eu vou parar, tipo, ali Pra poder Deixa eu ver um lugar pra me parar, tio Já tem fila ali Tipo, eles saem aqui, ó Nessa parte do colégio, eles saem Então, tipo assim, tem que parar ali atrás daquele carro ali Pra Pra poder Ficar perto Nossa, fica muito trânsito, tio Pra conseguir uma vaga, tipo Quase praticamente em primeiro da fila, ó Só esse cara saiu Ele já até ficava parado bem aqui, ó Mas o cara pegou primeiro que eu Então, tipo assim Vou ficar bem aqui, ó Vai rar Já é um lugar bom, pelo menos, né Já é um lugar bom Então vamos ver Eles vão sair bem aqui, ó Podemos ver que esse carro vai me atrapalhar, tio Já tem um povo saindo do colégio lá, já, ó É meio-dia e três Eles saem meio-dia e quinze, tô pro final Mas se eles saírem e virem antes, ó, Gabriel já saiu A Nayara também Putz Não vou conseguir pegar o todo mundo Mas Tá Eu não vou nem ligar o carro, vou ficar quietinho Pô, não, elas já estão ali Vixe Meu Deus Vou ligar o carro já Vamos ver O que vai dar Ai, velho, calica, eu tô com medo Eu acho que já os três já saíram, tá ligado? Então, tipo assim, vamos ver Ai, quero ver os três logo, velho Cadê esses Esses lá, esses fodidos, mano? Os três, eu acho que já saíram O John Kleber deve ter me visto, acho que eu vi ele pelo vidrezinho, olha lá A cara do homem O que foi, tio? Eu fiava o carro Cadê a Gabriela Nayara? Tá viajando, Gabriel Nayara Cadê? E aí, beleza? Tá botando outro O que foi, tio? Para de gravar, para de gravar Não, 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 não Para, para Chega a sete mil giros Pra gente ver como é que fica Não, vai ficar apertando Vai, deixa eu ver, deixa eu ver O que, tio? Para, para Corre Ué, tio Ó, mais dez O que? Vai Vai Vaga Ah, tio O que você fica com vergonha? Ah, eu não fico com vergonha Acho legal Ó É claro Não, vai sempre que eu falo de novo Bora, 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 bora Você não tá fazendo de novo É? Vai lá e vai Não, não Vambora, vambora, rapaziada Legendas por TIAGO ANDERSON